Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Retrospectiva 2021 chegou no Instagram, isso aí. Instagram com essa nova atualização agora, com certeza, ou não, quando você abriu teu Instagram agora veio lá, Retrospectiva 2021, pra você escolher suas melhores fotos e divulgar, colocar nos seus stories e tudo mais. Essa é uma atualização que os outros anos passados aí não tinha no Instagram, tá? Então chegou agora, neste ano aqui, pintou essa nova atualização, essa nova opção de Retrospectiva pro Instagram, tá? Então, como que vai aparecer essa imagem? Já vou te mostrar aqui pelo meu celular e antes de eu mostrar pra você, quero te fazer claro aquele convite de sempre, pra que você se inscreva no canal, clicando ali embaixo no botãozinho de se inscrever e não esquece de ativar as notificações, claro, se você gosta de marketing digital e redes sociais, e até porque você tá assistindo o vídeo aí, é porque você tem interesse em estar por dentro de tudo que acontece aí nesse mundo do marketing digital, beleza, pessoal? Então, olha só, deixa eu pôr minha tela aqui pra gravar, vou colocar pra gravar aqui pra me mostrar pra você, claro, a imagem, tá? Porque o que acontece? Eu sou um cabeção, né? Apareceu pra minha opção hoje, em vez de eu já gravar o vídeo e mostrar como que é o procedimento e tudo mais, eu pensei, bom, ainda que eu pensei, bom, vou fazer o print da tela, de como que tá ficando, como que aparece, depois eu vou fazer o vídeo. Agora eu fui no Instagram pra ver, cadê? Pra mim não tá mais aparecendo agora, mas eu salvei a imagem de como ela vai aparecer pra você, daí você não cometa esse pequeno erro que eu fiz. Olha só, deixa eu te mostrar a imagem, então ela aparece desta forma aqui, ó, tá? Aparece assim, ó, pra você, e vai tá aparecendo aqui embaixo, ó, ver retrospectiva. Agora não, no caso eu não cliquei em nada, eu simplesmente fiz a tela aqui e depois fechei. O que que acontece? Você simplesmente vai clicar em ver retrospectiva e vai escolher aí as fotos que mais te chamaram a atenção durante o ano pra que você compartilhe aí os seus stories com seus amigos e tudo mais, tá? Mas prometo que assim que isso ficar ativado novamente pra mim eu já vou fazer outro vídeo mostrando na prática como faz. Mas vai aparecer pra você, essa fica uma dica pra que você veja como que funciona o i e como você vai fazer pra utilizar. Não deixar passar essa oportunidade aí, porque às vezes vem essa... aparece essa notificação na tela e você acaba deixando... Ah, vou fazer isso depois. E aí depois você vai lá, abre o Instagram, não tem mais. Então, ó, assim que surgir pra ti no teu Instagram, já faça isso daí agora, se você quiser, é claro, tiver interesse. Muito bem, pessoal. Muito bem, então, pessoal. É uma dicasinha rápida hoje pra vocês aqui. Talvez você não sabia aí, tá vendo aí no Instagram chegar essa opção, acaba deixando pra depois e acaba perdendo. Então assista o vídeo agora, você que já assistiu, fica ligado, essa opção dessa nova atualização do Instagram vai aparecer pra ti e aproveita, use aí, tá? Logo mais volto com outras dicas e vídeos sobre o marketing digital e tudo o que acontece. Ali na descrição do vídeo, não deixe de visitar, tem outros vídeos bacanas também e lá no meu site tem alguns programas que podem ajudar você a divulgar e vender os seus produtos, tá? Vou deixar meu site aqui pra você passar lá e conferir também. Grande abraço, até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend